Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do Tribo Audiovisual que está falando. Nesse tutorial de hoje eu quero te mostrar como que a gente pode alinhar a cor do objeto recortado com o fundo. Então, na verdade, aqui eu tenho dois backgrounds que eu quero mostrar para você a diferença de como que a gente pode trabalhar. Eu tenho um objeto que já está recortado, se você não sabe recortar o objeto, dá uma olhada aí no nosso canal. A gente tem vários tutoriais falando sobre como recortar, mas nesse caso é nítido a diferença do fundo para o objeto recortado. Então, com a camada de cima selecionada, que é a do recorte, eu venho aqui, imagem, ajuste, e eu vou vir aqui nesse cara, match color. E aqui, basicamente, o que ele vai me dizer, aqui onde diz source, eu estou buscando ele, eu vou colocar o nome desse meu arquivo. Buenos Aires Argentina, reparei que é o nome que está aqui. Buenos Aires Argentina, eu tenho que encontrar esse arquivo, porque eu tenho outros abertos aqui. E aqui, a layer que eu quero de referência, eu vou dizer para ele, na verdade, eu quero que você alinhe ele com a floresta. Aí, reparei que automaticamente ele já ajusta o tom para a floresta. Se eu não quisesse com a floresta, eu ia colocar aqui com o sol. E aí, com o sol, ele já fez o tom dessa última camada aqui do sol. Mas, por enquanto, vamos deixar aqui a floresta, depois a gente ajusta. Eu ainda posso aqui, se eu quiser, porque para mim está muito claro, diminuir aqui a luminosidade dele. Eu posso baixar um pouco a luminosidade dele. E, além da luminosidade, eu também posso brincar aqui um pouco com a cor. Ver se eu quero mais próximo aqui da esquerda. Se eu quero mais assim a cor, se eu quero ela mais, vamos dizer, a cor original mesmo. Daí, na verdade, não vai ter sentido você estar fazendo isso aqui. Você tem que deixar ele mais para cá, alinhar com o fundo. Aqui vai depender muito de qual imagem que você tem no fundo, no background. Eu acho que ele aqui um pouco azulado, assim está bom. Você pode colocar aqui a opção, se você quiser, de neutralizar e dar um fade nele. Aqui devagarinho, você vai aproximando ele da realidade, para ele não ficar tão forte. Acho que assim está legal. A gente já consegue ver aqui antes e depois, certo? Eu também poderia, eu vou dar um cancelar, porque isso aqui é destrutivo. Então, se eu fizer ele já está aplicado, né? Eu vou ver com esse outro fundo aqui, para mostrar bem a diferença. Vou até deletar esse aqui agora, que não precisamos mais. Com o de cima selecionado, eu vou lá em imagem, ajuste, match color. Aqui em search, eu vou colocar Buenos Aires, que é o arquivo que eu estou trabalhando. E aqui eu vou colocar a opção Sol. Repare que ao colocar, ele já me aplica, ó. Aí eu posso fazer alguns ajustes. Para mim está muito fake, porque a cor aqui está muito grande, ó. Vou baixar aqui um pouquinho a cor. E principalmente a luminosidade também dele. Eu vou baixar aqui um pouco, para senão ele vai ficar muito fake, ó. E aqui o neutralizar e o fade um pouquinho, ele fica muito mais real, ó. Até posso aumentar aqui um pouquinho. E a cor também posso dar um pouquinho, ó. Ó, você viu antes e depois. Tá? Valeu! Tchau, tchau.